Sondas meu coração Sabes o que tenho em mim Quando deito e me levanto Comigo sempre estás Meu fiel amigo Meu fiel amigo Posso tudo em ti, Senhor Coloco meus anseios em tuas mãos Vem, Senhor, me proteger Guardar meu coração Dos dias maus Dos dias maus Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege e livra Pois ela te pertence, Senhor 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 Mostro tudo em ti, Senhor Coloco meus anseios em tuas mãos Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Me proteger Guardar meu coração Doze maus Doze maus Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus! Começando aí um vídeo mais... Mais um vídeo, né? Aqui pro nosso canal Comecei um vídeo mais cedo aí, né? Preparando... Começando as coisas aqui de casa mesmo Começando a organizar as coisas Preparando feijão, né? Pra colocar pra cozinhar E minha intenção, gente Era de começar aí com... Compartilho com vocês, né? Rotina da manhã E o almoço Mas acabou a gente acontecendo É... Com... Um acidente, né? Algo terrível com uma amiga minha Aqui do YouTube Que é a Lou Coutinho Eu até compartilhei em uma live Que eu parei O que tava fazendo ali Correndo e fui fazer uma live Pedindo ajuda pra vocês Eu acredito que muitos já viram, né? E... Ela teve o canal hackeado Infelizmente O que aconteceu comigo, né? Há sete, oito meses atrás Aconteceu com ela agora Umas pessoas muito maldosas, né? Pessoas mal intencionadas Roubaram aí o canal dela E ela Não tá tendo mais acesso ao canal E aí, gente Eu me desestabilizei toda, sabe? Não consegui mais gravar Ah, fui fazer a comida Deixei a comida queimar Porque eu fiquei muito preocupada Fiquei sentindo com ela, né? Essa... Essa aflição que ela tá sentindo Porque eu sei exatamente O que ela tá passando Por eu ter passado a mesma coisa Então Parei o vlog Arrumei o almoço Deixei a comida queimar Aí levei Busquei o Isaac na escola Levei a Sara Jordana Pra escola, né? E agora já é tarde Já é depois do almoço Já é duas e meia agora E agora eu vou voltar, né? A cuidar das coisas aqui Vou lavar a louça ali Quero podar minhas rosas do deserto E espero dar conta de fazer isso hoje Porque, gente, eu realmente fiquei Bem desestabilizada, sabe? Eu vivi novamente Aquele momento em que Eu perdi também aí, né? Mais dois anos de trabalho Foi muito, muito difícil Eu acredito que Vai dar tudo certo Que ela também vai conseguir recuperar Mas é, gente Um susto muito grande, sabe? Mexe muito com a gente Então é isso Vamos lá continuar Não sei nem como que vai ficar Nesse vlog aí Porque Eu tô aqui com as estruturas Abaladas, sabe? Mas vamos lá Eu tenho que cuidar da casa Tenho que cuidar das coisas Hoje à noite tem culto Eu preciso ir pra igreja Então tem que organizar as coisas aqui mais cedo, né? Pra poder dar tempo de ir pra igreja Organizar tudo a tempo, né? Então vamos lá, gente Pra mais um vídeo Vou aqui pegar roupinhas do amor, né? Que é de trabalho dele Colocar outras no varal E lá pra dentro, né? Arrumar a cozinha de almoço Dos dias maus Dos dias maus Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege E livra Pois ela te pertence, Senhor Pois toda ela te pertence, Senhor Minha casa Minha casa Minha família Oh, 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 oh Guarda debaixo do teu manto de amor Protege E livra Pois ela te pertence, Senhor E mesmo que venham os maus dias O temporal Tente nos abater Não vamos nos desviar Dos teus caminhos Vamos até o fim Até chegar ao céu Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege E livra Pois toda ela te pertence, Senhor Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege E livra Pois ela te pertence, Senhor Senhor Eu e minha casa Servimos ao Senhor I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby have a taste All the highs and the lows know you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose And it's all worth living I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you're not okay Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou devolver elas aqui porque aqui só vai dar sol por volta de 11 horas da manhã. E quando for esse horário eu retiro elas daqui e coloco aqui de baixo porque aqui não vai dar sol, tá? Porque pelo menos uns dois dias elas não podem pegar sol não. Vamos pra essa, né? Que é a minha mais bela. Que é a... Vermelha dobrada. Olha que linda que ela é. E olha, com brotinhos. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tchau. 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 linda. Ainda mais florindo, sabe? Mas essa aqui já é adulta, né? Ela flore sempre. Ai, tá quase acabando já essa daqui. Aí todas as vezes que passar cortar, né? Fazer o corte, tem que limpar o a faca com com álcool, tá? Pra esterilizar pra não ela não ter perigo dela pegar fungos e apodrecer. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Gente, essa daqui, ela é de enxerto, tá? Ela é salmão. E a enxertia dela foi feita bem aqui, ó, tá vendo? Daqui pra cima, ela é salmão. E daqui pra baixo, ela é uma planta comum, tá? Eu até já tirei aqui, ó, uma molda dela, que eu queria ver a cor, né, que ela ia florir. Aí ela floriu aqui, tá vendo? Onde eu tirei, aqui o sinal. E eu tirei, fiz uma molda, até dei pra minha sogra. É a comum, tá? Aquela rosa branca, né, com a beiradinha rosa. E então, eu vou cortar essas duas hastes aqui, e com a ponta que eu cortei lá de cima, eu vou tentar fazer enxerto, tá? Nessas duas aqui, pra ver se essas duas partes aqui também passa a ser, né, salmão também, tá? Vou tentar, pra ver se dá certo. Depois eu conto pra vocês, tá? Vamos lá. Eu vi fazendo num canal, e vou tentar aqui, tá? Olha, eu vou cortar aqui sim. Essa é a ponta da comum, tá? Vou limpar a minha faca no álcool. Vou pegar, aqui vou cortar reto, porque ele tá na diagonal, então eu vou cortar reto. Vou colocar aqui, em cima, pra ver se dá o tamanho. Olha, deu. E aí, eu vou firmar ela aqui, se faz isso, gente, com fita, com filme plástico, tá? Vou pegar aqui a fita, o filme plástico, né, que eu peguei. E vou tirar aqui uma fita, pra ver se eu consigo, tá? Primeira vez que eu tô tentando fazer isso, gente. Então, se não der certo, vai desculpando aí, viu? Tirei aqui uma fita do filme. Vamos lá. Agora eu tenho que prender esse filme aqui. Pra fazer ela prender aqui. É como se fosse, né, um implante, tá? Aí, será que eu vou conseguir? E aí? Eu não me parei. Eu não dou uma coisa. Não deixei uma ponta aqui, gente, pra amarrar. E agora, hein? Não tô nem um pouco delicada. Eu vou ter que colocar uma fita aqui, né, pra grudar, porque eu não deixei o negócio aqui pra amarrar. Acho que eu consegui amarrar assim. Né, com esse pedacinho aqui que sobrou. Só pra ele não... Não bambiar. Aí fazer as coisas sem saber é complicado, né? Mas curioso, né, gente? Curioso. Às vezes dá certo, né? Ó, prendeu. Será, gente? Que eu vou conseguir. Depois eu conto pra vocês, viu? Se deu certo. Agora eu vou fazer nesse de cá. Esse aqui, a ponta que eu tenho aqui é mais grossa. Eu vou ter que cortar ela mais em cima aqui, tá? Mas vamos ver se vai dar certo, tá? Esterilizar de novo aqui, ó. Minha faca, né? Vou pôr mais baixo. Porque ele é mais curtinho, né? Cortei. Cá, esteriliza. E vou cortar bem aqui, sim, nessa parte mais fina. Vou arrancar aqui. E... E... Sacar, né? O papel. E eu esqueci. A seiva. E vou colocar aqui em cima. E... E vou... Ensearching. Maravilha. E eu vencone. money. Música Pronto gente, poda feita, então fiz aqui um enxerto, dois enxertos e mais um enxerto, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver o que vai virar os meus enxertos, depois eu conto para vocês, tá? Mas a poda foi feita, Deus abençoe que dê certo, né? Plantei também essas mudinhas de couve aqui, que eu trouxe lá da fazenda do meu tio Elismar, plantei aqui na hortinha também, e agora eu vou regar a terrinha delas aqui, né? Para elas ficarem bem bonitinhas. Gente, então já vou aqui me despedir de vocês, né? Terminei lá a poda das roças do deserto, agora vou organizar as coisas para a gente ir para o culto, né? Então, já vou finalizar aqui, gente, quero muito agradecer a vocês pela companhia, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, eu queria muito compartilhar com vocês a poda das roças do deserto, né? Da última vez que eu fiz, gente, elas levam muito tempo para florir, mas foi a época que eu fiz, né? Aí dessa vez a minha amiga falou para mim, não problema, olha, o dia certinho eu te mando, o dia que eu for podar as minhas, para você podar as suas também. Então, fui lá e podei, né? Espero que agora elas venham aí florir, né? E soltar com muita força, né? Tem também o enxerto, né? Depois eu conto para vocês se deu certo ou não. Então, aquela enxertinha que a gente fez lá, tomara que dê, porque aí o pezinho vai ter mais haste para florir a flor da enxertia, né? Aquela que eu fiz enxertia lá foi a de salmão, né? E uma rosa riscadinha, dobrada com vários risquinhos na flor. Até uma daquelas que estava florida lá, sabe? Então, eu espero muito que dê certo. Gente, vou deixar para vocês aqui, tá? O link do canal das crianças da Lô Coutinho, tá? É Lô Coutinho Kids, tá? O canal deles. Por enquanto a Lô vai estar passando informações por lá, tá? Aí eu peço vocês para irem lá, se inscrever, tá? No canal das crianças, para poder estar recebendo as notícias, informações a respeito do andamento e da recuperação do canal dela, tá? Tá todo vapor, né? Correndo atrás lá das informações. E a gente espera que seja, se resolva, né? O mais rápido possível. O meu, graças a Deus, me devolveram tudo com 46 horas, né? E espero que o da Lô seja mais rápido do que isso. Em todo tanto de cuidado, gente, que a gente tiver ainda é pouco, tá? Isso não só para mim, não só para a Lô, não só para as meninas que têm canal, mas para vocês também aí, tá? Muito cuidado ao clicar em links, muito cuidado ao baixar aplicativos. Se já vê a mensagem ali que o aplicativo é suspeito e a gente não baixa, toma todo o tanto de cuidado possível, porque você não pode que você não tenha um canal. Mas você tem o seu WhatsApp, você tem a sua conta no Facebook, no Instagram e é muito prejudicial, né? E já aconteceu várias vezes de hackearem o WhatsApp de pessoas que eu conheço e sair pedindo dinheiro, né? Em nome das pessoas, sair mandando fotos comprometedoras das pessoas. Então, todo o tanto de cuidado que a gente tiver ainda é pouco, né? Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? O canal dos filhos da Lô, para vocês irem lá e se inscreverem, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!